Boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite. Esse vai ser um bolinho do Minecraft. Ele vai ser todo verde. Recheio de chocolate com coco. Forma 15 e bico 1ml. Tá bom? Cada camada de recheio eu coloquei 120 de leite, 150 de leite condensado, meia colher de margarina, meia colher de farinha de trigo para fazer o recheio. Tá bom? Bati 350 gramas de chantilly. 350, cadê o leite condensado? O que eu achei acabou, acabou. Essa é toda o verde, viu? Deixa eu misturar aqui logo. Aqui tem um pouquinho de azul, que somou do bolo que fiz agora todo. Então, desse azul aqui, eu vou aproveitar para fazer o verde, tá bom? Da magro. Já acabou o bolo que fez nada. Vou dar cola. A esse verde que sobrar aqui, se eu não for usar em outro bolo, que eu acho que não vou usar, da cor verde, eu vou fazer o preto. Vou misturar o preto fazer o preto. E aí, eu vou fazer o preto. Só colocar para alisar aqui, viu? Pronto, deixa eu começar aqui na tela logo, só tirar aqui um pouco do excesso, pode passar a espátula. Está gravando? Tá. 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 porque bateu um pouco mais, ficou um pouquinho poroso, viu? Quando fica assim pessoal, poroso, vou mostrar aqui, viu? Esse é um pouquinho duro, eu bati um pouquinho mais, viu? O que eu vou fazer? Vou colocar um pouco de leite que comecei, deixa eu tirar, tá bom? Sem bater, aqui mesmo, já misturei, que me dá na mão, ó. Já ficou liso já. Ele está poroso, aqui ó, já ficou liso. Tá vendo? Deixa eu até testar aqui pra vocês verem aqui, ó. Eu vou tirar esse aqui um pouquinho. Só tirar aqui, ó. Vou passar um pouquinho desse que ficou, tá um pouquinho mais liso, viu? Só para alisar bem. Se viu que ficou um pouquinho duro, vai acertar só para isso, viu? Um pouquinho de chantilly e mexe bem devagar. Não precisa bater não, só para mexer, para misturar só. Mexendo assim, ele não fica duro. Mas se eu bater, vai ficar duro de novo. Pronto, aqui já está bom já. Tirar água. Vamos um pouquinho em cima também, que se não ficou meio cascudo, então... Eu pego esse aqui que está um pouquinho mole e faço de novo, ó. Tá vendo aí, ó? Fica bom de alisar já, viu? Olha aí. Alisou normal, ó. Viu? Se viu que ficou um pouquinho porosco com o monte de alisar, só colocar um pouco do chantilly líquido. E mexer um pouquinho. Mexer com a colher mesmo, não bate não. Bateu, já era. Indulés de novo. Aí, bateu, misturou um pouquinho. Fica liso, normal já. Aqui, ó. Deixa eu testar aqui a espalha de novo, ó. Aqui, ó. Oi! Vai salvar uma mãe. Tá vendo, ele já ficou bom. Viu, já ficou bom já. É só, só consertar. Vou ver. Vamos lá. Entendeu aí? Ficou poroso? Pode consertar com o leite condensado ou o chantilly. O chantilly é até mais fácil para consertar, viu? Porque já está bem líquido, já. Quem não tiver, pode pôr também um pouquinho de leite, viu? Aqui, ó. Pronto. Lisinho, sem problemas. Se eu fosse insistir em fazer daquela forma que estava antes já, o chantilly é um pouquinho duro, aí sim ia ficar feio. Eu coloquei, eu vi, passei a espada, eu vi que ficou duro, então, não custa nada eu chegar aqui, colocar um pouco de chantilly e mostrar para vocês que eu errei. O chantilly ficou de ficar duro. Acontece. Agora são os topos. Como eu falei, é de Minecraft, viu? Pega aquela parte boa, aqui, ó. Essa aqui. Acabou essa aqui. Deixa eu pôr essa aqui que eu deixei assim palitinho. Na frente, ó. Pronto. Aqui, ó. Pietro. Pietro. Pra ver? Tá, né? Deixa eu ver. Deixa eu subir um pouquinho. Aí, Isaac. Menino inteligente. Aqui, ó. Esse. Eu não sei o nome aqui atrás. Rapazinho com a espada aqui na frente. Não vou encostar tudo, porque eu vou tirar de novo para colocar a tampa, viu? Então, não precisa eu encostar tudo, não. Senão vai sujar o D10. O D10, hein? Hum. Tá vendo que bonito que ficou? Parecia que não ia dar certo, que ia dar pra baixo, tinha que ele tava duro. Mas ficou muito bom, muito bonito. Bem simples, bem fácil de fazer. Quem quiser, pode pôr também aqui o verde aqui e aqui, se eu colocar, é marrom, viu? As bolas marronsas. Combina com o jogo, porque o jogo é verde e marrom. Tá vendo? Combina. Marrom aqui, marrom aqui e verde aqui assim. Mas ela pediu todo o verde. Vou mostrar aqui uma coisa que me pediram ontem para eu parar aqui a foto da tabela de recheio para tirar um print, viu? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Clique. Tá bom? Então, até mais. Boa tarde. Bom dia, boa noite. Fique com Deus. Tchau.